Alright Bitcoinheiros, estou aqui na toca doidove de novo, vamos rapidinho, vamos seguir hoje com a série sobre privacidade, o wiki de privacidade, vamos ver aqui quais são, qual a importância da privacidade, lembrando que o Bitcoin é pseudônimo, todos os endereços, toda a ledger do Bitcoin, todo o histórico de transações, fica público, é público, qualquer pessoa pode consultar ele, pode ver lá publicamente, UTXOs, UTXOs é como a gente chama, Unspend Transactions Outputs, é como a gente chama os atochinhos, de forma técnica dentro da rede Bitcoin, então a gente pode ver essas UTXOs se movendo aí entre endereços e vinculando-se entre eles, e aí a gente pode então tirar algumas conclusões, fazendo esses vínculos entre endereços e que essas conclusões podem diminuir a nossa privacidade na rede Bitcoin. Então é importante a gente tomar em consideração que existem terceiros aí que estão analisando a blockchain, que estão fazendo o que a gente chama de chain analysis, análises da chain, da blockchain, da cadeia de blocos. Então essas pessoas estão buscando vínculos para tentar associar endereços e saldos a pessoas físicas ou jurídicas que em algum momento se identificaram para algum terceiro aí que vendeu esses dados, que vende esses dados para a rede de chain, para a empresa de chain analysis. Vamos lá, vamos seguir então, a gente falou no episódio passado sobre reutilização de endereços, muito ruim, não reutilize endereços no Bitcoin, evite ao máximo, né, reutilizar endereços. E vamos seguir aí com mais casos aí de onde você pode querer privacidade. Caso aí, um caso, um exemplo, é se você quer evadir sanções, o seu país de um dia para o outro virou um país tirânico, ou foi, ou foi, ou não, do dia para o outro, mas recebeu uma sanção aí de algum império, agora não pode mais comercializar com ele e você, né, o seu negócio dependia de comercialização com um terceiro e com uma parte privada que vive naquele outro país. E porque os seus líderes aí estão, né, brigados, você agora não pode mais comercializar livremente com aquele país, né, com as pessoas daquele país. Você quer evadir essas sanções para poder continuar fazendo negócio, poder continuar sobreviver. Você vive em um país que está, né, em sanções de trade, de comercialização internacional, né, está sofrendo isso de outros países. Por causa disso, você não pode comprar, né, ou vamos dizer que aqui a gente está, né, não é para fazer negócios grandes, mas você quer simplesmente comprar um jornal, né, pela internet. Uma coisa simples, né, não é, digamos, não é que você é uma empresa, uma fábrica, né, digamos, por exemplo, que precise disso. Você, então, navega para o site desse jornal com um Tor para que eles não possam saber, né, o seu país de origem através do seu endereço IP. Ok, até aí tudo bem. Você compra bitcoins com dinheiro, né, com algum terceiro, com dinheiro, envia para eles, né, envia para o seu software de carteira ou no seu computador ou no seu celular e usa os bitcoins para comprar o jornal. As transações de bitcoins não têm informação geográfica sobre elas, então seu pagamento não é descoberto, né, como um pagamento vindo de um país sancionado. Isso é um exemplo, né, de como você pode evadir sanções usando o bitcoin como ferramenta, basicamente, né. Não reutilize endereço também, né, evite, claro. Mesma, ou seja, a mesma dica de antes serve para isso também, mas aí você está usando, então, essa ferramenta para, né, comprar algo que você, de outra forma, através do sistema bancário normal, não poderia, simplesmente usando o bitcoin como ferramenta. Vamos lá. Transacionando com seus amigos de poker online sem revelar o seu nome verdadeiro, né, porque você está, sei lá, você tem um grupo de poker online, né, você joga poker online com algumas pessoas por dinheiro, de verdade, diversão e dinheiro. Você ganha muito, né, muito dinheiro vem para você e os seus amigos ficam, né, um pouco chateados ou bravos, né. Os stakes estão em bitcoin que você recebe. Você vende essas moedas por dinheiro através de uma exchange ou usa elas para, né, comprar produtos e serviços diretamente. Você irritou, né, os seus amigos irritados não podem, não podem saber qual é o seu nome de verdade. É, exato, ou seja, você pode usar, então, em outros casos, se você, antigamente você tinha, né, que mandar uma conta bancária, eles tinham que fazer uma transferência bancária ou para um paypal e tal, e aí, de alguma forma, eles poderiam saber quem é você e se o pessoal está bravo aí com você, né, de repente pode querer ou sabe, ah, esse cara está montado, né, eu passei toda a minha grana para ele. É, entendeu? Então, já sabe onde ir, né. Esse exemplo tem um modelo de ameaça aí, mediano, mild, né, digamos assim, onde o adversário não pode acessar, então, não pode acessar os registros de anti-money laundry, ou de KYC, de know your customer da corretora. A corretora, sim, né, ou seja, se você não fez, né, o trade com cash, não usou o dinheiro vivo, você foi numa corretora, entendeu? Eles estão, então, e eles também não são o seu provedor de internet, então, eles não podem vincular o seu endereço de bitcoin com o seu endereço IP, né, caso você tenha usado um node lightweight, né, lightweight no invés de um full node. Se você fez um full node, usou um full node, também, né, não vai ser possível vincular. Se você usou um node lightweight, aí se você está dependendo de um terceiro, o seu provedor e aquela carteira de terceiro também pode saber que aqueles endereços são seus, mas digamos, então, que você não jogue poker, né, não faça apostas com o seu provedor de internet ou com a sua corretora. Eles, sim, vão saber, né, quem é você, quais são seus endereços e, enfim. Doações, né, doações sem o seu employer, sem o seu patrão ficar sabendo. Você ganha dinheiro em bitcoin, o seu patrão, né, enviou bitcoins para você como salário. Você quer apoiar uma caridade, né, ou um grupo político com uma doação, sei lá, de 0.1 BTC, mas não quer que o seu, né, o seu patrão saiba. Você deposita, então, 0.3 BTCs em um cassino de bitcoin, uma exchange de altcoins, né, ou qualquer outro serviço, né, um website de serviços que permite depósitos anônimos de bitcoin sem identificação, né, e saques também, depósitos e saques anônimos para o público geral. Aí, então, você saca 0.1 BTC, né, e coloca o endereço de doação desejado como endereço de saque. Você, então, saca os outros, o restante, né, de volta para a sua própria carteira, para um novo endereço, obviamente, evitando, né, reutilização de endereço. Nesse caso, você usou um terceiro, para, né, porque o seu modelo, você queria evitar que o seu, né, que a pessoa que te enviou o bitcoin saiba o que você fez. O seu, né, se o seu patrão, ele for olhar lá na blockchain, ele vai pensar que você, né, é um jogador, né, você simplesmente joga, se ele souber, né, que aquele endereço é de uma, de um cassino, ou se ele conseguir ver, né, na ferramenta que ele usa, que aquele endereço é de um cassino, e ele vai achar que você é um jogador e não, né, um apoiador do grupo X, sei lá, de repente ele é republicano, ele é do, sei lá, vota no PT, petista, e aí você, né, quer apoiar outro partido aí. Não faça isso, pelo amor de Deus, não gaste seu dinheiro com políticos. Mas aí, imagina que você quer fazer isso, né, e então, né, você, você vai, né, você pode fazer isso aqui pra ele não saber que você é apoiador daquele grupo que não é, né, compatível com a ideologia dele e que pode causar, né, uma repulsa aí por parte dele. O cassino de bitcoin não tá nem aí pra quem você doa, o que você faz com os seus bitcoins. O patrão também não pode correlacionar aí as quantias, porque eles veem você depositar 0.3 BTC, mas apenas, eles também não vão ver o que, como vai sair, eles só vê o depósito, depois o que sair, vai sair com, com, tipo, um set de anonimidade aí, né, de todos os outros pessoas da corretora, não vai, não vai ver que sai o dinheiro exatamente, né. Então, porque a privacidade então vem, porque as suas moedas são mixadas, são misturadas com todas as moedas de todas as outras pessoas que usam aquele cassino, né, naquele, que estão usando aquele cassino naquele período em que as suas moedas foram depositadas naquele cassino. Ou seja, você está usando o set de anonimidade, né, como eu falei, do cassino pra, né, anonimizar as suas transações. Doar sem que ninguém saiba. Outro exemplo aqui, se você quer, né, doar pra caridade X ou grupo político sem que ninguém saiba, você pode baixar e instalar uma carteira que tenha um full node, né, como o Bitcoin Core, comprar a quantidade exata de Bitcoin em dinheiro, né, compra um pouquinho mais, porque você vai ter que pagar, né, a taxa de transação e também leva em conta um pouco de volatilidade e envia as moedas pra sua, pra sua carteira, né, a sua carteira que tem rodando com full node. Então, vocês enviam as carteiras, daí você envia as moedas, você envia pra você, envia depois pro grupo que você quer doar a transação, né, faça a transação, transmita ela através de Tor, ou seja, rode a rede Tor, o full node por trás da rede Tor. Ao invés de dinheiro vivo também, o usuário também poderia ter comprado com um substituto de dinheiro, como um gift card e trocado, né, ele online por Bitcoin, pra não vincular ele com a sua identidade. Sei lá, vai um fórum aí, alguém quer comprar, eu tenho aqui um gift card, não sei o que, vendo por Bitcoin. Beleza. Tem sites que fazem isso também, que exigem pouco do usuário, várias opções aí pra fazer isso. O full node é necessário, né, nesse modelo de ameaça, porque de outra forma, o seu ISP, o seu provedor de internet, ou outro adversário, poderiam espiar, né, as comunicações com o node Lightweight, com a sua carteira, com, sei lá, com a Trezor, o site da Trezor, ou com a SPV da Electrum, Electrum rodando sem o seu próprio node. Lite também, qualquer outra carteira, na verdade, toda carteira é Lite, né, uma Lite sem node próprio, você vai comunicar com o servidor externo, com o terceiro, isso vai aparecer nos logs aí do seu provedor de internet, e ele pode, então, descobrir os seus endereços de Bitcoin. Fazer a transação, né, por Tor é necessário pra também pedir que o seu provedor, ou uma empresa, né, de surveillance, de monitoração, de vigilância de transações, aprendam, saibam, o seu IP, o seu endereço IP, que foi transmitido, né, o endereço IP que transmitiu a transação. É isso aí, por hoje é só, a gente vai seguir no próximo, como receber doações de maneira privada, então, se você quer, né, saber quando vai acontecer, não deixe de se inscrever aqui no canal, e dar aquele tapa na sineta lá, pra receber atualizações quando o vídeo for postado. É isso aí, Bitcoinas, até a próxima, tchau!